Olá, acompanhe agora o resumo das principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão do dia 25 de agosto, os vereadores aprovaram um projeto de resolução legislativa. A matéria é de autoria da mesa diretor e autoriza o Poder Legislativo a realizar despesas de até R$ 2 mil com a programação da semana Farroupilho. Já na sessão anterior, do dia 23, os vereadores aprovaram um projeto de lei e a formação de uma comissão especial. O projeto de lei denomina de Gilson de Souza, rua localizada no bairro Parque Pinheiro Machado. Já a comissão analisa o projeto de lei complementar que trata do funcionamento do comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios. Integram essa comissão os vereadores Tobias Calil como presidente, Pablo Pacheco como relator e Manuel Bade como vice-presidente. No dia 22 de agosto, na sala da presidência, a mesa diretora realizou reunião ordinária. Na pauta, foi debatida a obra de ampliação do prédio da Câmara. Conforme o procurador legislativo, Lucas Sacol, o despacho judicial foi aceito pela perice, que indicou um perito. Esse profissional já visitou a obra e, posteriormente, manifestará se aceita fazer a perice. Agora, está aberto o período para as partes apresentarem as questões ao Poder Judiciário. Depois dessa etapa, o perito poderá realizar a avaliação da obra e, assim, o processo legal para a retomada da construção poderá ter o devido andamento. No dia 24 de agosto, a Câmara realizou mostra cultural com diversas atrações nos turnos da manhã e da tarde, que foram de apresentações tradicionalistas ao hip-hop. A atividade foi em homenagem ao Mês da Cultura, comemorada tradicionalmente em agosto. Na manhã, o evento teve a abertura da exposição Cazulo, do artista Carlos Rangelo. Também a apresentação do curta Tempos de Peste, produzido pela TV Ovo. E as apresentações artísticas do CTG Sentinela da Querencia e do projeto musical A Toc. Já na tarde, teve a apresentação da Orquestra Sinfônica de Santa Maria e também dos integrantes da segunda semana de hip-hop. Também no dia 24 de agosto, a Câmara, em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura, realizou a solenidade de premiação do 45º Concurso Literário Felipe de Oliveira. Confira os premiados das categorias Poesia, Crônica e Conto no site da Câmara. Acompanhe todas as notícias da Câmara através do nosso site, das nossas redes sociais e também através do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. Câmara, a tela da cidadania.